Oi gente, tudo bom? Bora pros nossos temas? Vambora, né? Vocês viram a live de ontem? Se não viram, vão lá ver. Vão lá ver que eu fiz a live muito legal, tá? Tem muitos detalhes sobre gender match e acho legal que você veja. O que a gente vai se deter agora? As energias da semana do Jan Yaman, né? Nas questões, na questão geral da vida dele, nas questões amorosas e no trabalho e finanças. Então, o que que vem no profissional do Jan Yaman com a sua tendência? O que que vem no amor e no contexto geral da vida dele, né? Esse é o tema do nosso vídeo. Vamos lá. Energias da semana, tendências da semana. Vamos ver com a energia do Jan Yaman. Jan Yaman, 8 de novembro de 1989. Jan Yaman. Vamos ver o Jan Yaman. Vamos ver o Jan Yaman. Peguei, peguei a carta. Que coisa, olha que energia. Interessante a energia dele. Olha só, saiu o anjo Metatron, falando pra ele sobre esse trabalho que ele está fazendo para ajudar crianças, tá? É uma missão espiritual dele, tá? Olha, crianças e cristal. Você tem um vínculo com as crianças, em particular, em poder ajudar as crianças mais sensíveis, mais carentes. Olha que lindo, gente. Amei. Então, a semana vai ser muito envolvida aí nesse projeto. Talvez novas frentes de... né? Parece que esse trabalho vai meio que se expandir para outras coisas aí, tá? Vamos lá. Vamos ver. Ótima energia, a espiritualidade incomodando mais as questões, essa questão da caridade que ele está fazendo. É um plano divino, tá? Aqui, ó. É um plano divino. Isso aí não foi, não apareceu à toa nos caminhos dele, não, tá? Vamos ver. Nas questões profissionais. Que vem pro Jan Zupa. Profissão de Jan Zupa e Jan Zupa. Vamos lá, Jan Zupa e Jan Zupa. Vamos ver. Que coisa! Aqui falando... Ele vai mudar alguma coisa daqui pro ano que vem, talvez. Esta semana, ele vai fazer... vai passar projetando isso. Mudar alguma coisa nesse projeto de doação. Você tá vendo a generosidade? Ó. A generosidade. Alguma coisa nesse projeto, ele quer mudar. Ele está pensando em transformar, em iniciar uma nova coisa, tá? Dentro desse mesmo projeto, mas abriu uma nova forma de fazer isso, tá? Vai haver reformulações no trabalho. Então, essa semana, esse trabalho espiritual dele, esse trabalho de doação dele, tá? Esse trabalho aí, é... vai ter uma mudança, tá? Alguma coisa vai mudar. Então, aqui esse trabalho mais sai nessa questão aí das doações dele. Vamos ver no amor, o que vem pro Jan. Deixa eu me baralhar um pouquinho. Amor pra Jan e a Mã essa semana. Como fica, né? Eu vou falar nada, tá? Depois eu sou a doida. Depois você não assistiu, assiste lá o jogo da Demetrius Demi, tá? Como é que ela sai no jogo, a Rainha de Ouros? Uma paixão platônica. Eita, calma. Ih, confusão. Tá vendo? A briga, essa catáfala de briga, a confusão. Então, como é que vai ficar no amor? O trabalho a gente já viu, ele vai definir novas formas de fazer essa caridade dele. Existe um amor pra uma mulher, uma mulher independente, uma mulher que sabe o que quer, a rainha aqui. Ele tentando, a versatilidade é a pessoa tentar achar soluções para um problema, tá? Um problema, tentando colocar os pingos nos is, em respeito. Tem um amor platônico, tá vendo? Um amor que ninguém sabe. Ó, gente, muito semelhante o tiragem da Demetrius. Olha aqui, ó. Essa carta aqui é a carta da alma gêmea, da sinceridade do coração platônica. O que ele esconde, tá? O que ninguém sabe. Ele é apaixonado por alguém. Ele com essa pessoa tá zangado. Então, ele vai tentar consertar as coisas aí, essa semana. Ele vai fazer algum passo aí, dar uma... Comar uma atitude, né? Pra tentar resolver se ele vai resolver ou não com essa dama aí. Não sei não, vamos ver. O que que o Paru mais fala, tá? Reconciliação. Reconciliação. Ele tentando se reconciliar a carta do julgamento. E a distância. O rei, uau, olha, casal. Gente, casal já não é uma gêmea. Ele sabe o que ele quer. Adaptabilidade. Isso. O entendimento. Ele vai tentar, olha, a justiça. Botar a ordem no galinheiro, tá? Com o amor que ele gosta. Uma reconciliação, uma reconsideração. Uma conversa. Só que ele não vai conseguir essa semana, não. Olha, o eremita vai ser difícil. Pode ser até que ele consiga mandar alguma coisa. Mas ele não vai receber uma resposta essa semana. Ou não vai ter uma resposta do jeito que ele gostaria. A coisa não se resolve ainda nesta semana, tá? Ele vai tentar, gente. Se ele vai conseguir ou não, eu não sei. Ele tentando aqui o entendimento. Olha, a conversa, o equilíbrio. Tentando uma conversa, um equilíbrio, tá? Então, falando muito do amor aqui. A situação nele amorosa tá difícil. Ele gosta de uma pessoa, mas a situação tá bem distanciada. Tá? E como a gente viu lá, existe um... Trelê aí, tá? Enfim. É uma semana que ele passa tentando arrumar uma forma de resolver. De amenizar algumas questões do amor. E no trabalho, uma mudança em alguma situação. É... Uma mudança em alguma situação desse trabalho que ele faz. Aí, de amen fortio. É ajudando crianças. Eu não sei se ele vai tirar alguma coisa. Ou acrescentar, ou reformular. Alguma coisa será mudada, readaptada, como fala aqui. Reconsiderada, ou refeita. Um novo foco, uma nova forma. Alguma coisa nesse sentido. Vai haver reformulações de ideias nesse projeto aqui. Tá? Mas ele segue como projeto, que é uma missão. Beijo. Tchau, tchau, gente. E aí, gente. Obrigado.